olá gente tudo bem eu vou fazer mais um vídeo pra vocês pescando tomo atar esse é meu segundo vídeo espero que vocês gostem se você gostar deixe seu like se inscreva no meu canal deixe seu comentário também que é muito importante hoje eu vou sair da minha comunidade hoje vou ter a comunidade da nova vista pescar o tomo atar essa outra peça que eu fiz aí eu fui para a comunidade do carro essa agora eu vou para nova vista chegando lá vou mostrar para vocês espero que essa seja melhor do que a outra não foi tão boa porque estava um pouco cheio né agora eu vou mostrar para vocês é na outra comunidade aqui tô saindo aqui da minha bom 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 Uma comunidade do Carmo, digamos. E a praia. Agora eu vou pegar a canoa, onde eu vou ter a outra comunidade. Vai demorar um pouco que é mais longe do que a daqui, então três praia abaixo daqui. Essa daqui não, só em frente, atravessar rapidinho tava lá, só que essa outra é um pouco mais longe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, galera? Tô encostando aqui no Porto da Nova Vista. Agora eu vou subir aqui, ó. É. A gente vai entrar na mata, pô. Chegar até o poço. Tchau. 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 E aí, gente? Aqui é a comunidade da Nova Vista. E aí, gente? Agora a gente vai entrar no mato aí. Chegar lá. A gente vai mostrar pra vocês chegando lá. Tá chegando aqui agora. Olha o poçozinho. Olha o poçozinho. Vai, Débio. Vai, Débio. Vai que lado a mãe. Olha, ela tem que tá buiando aí, ó. E aí, gente? Aqui é o poçozinho. Aqui é o poçozinho. Aqui é o poçozinho. E aí? Deixa o moeiro. O cara cava em cima mesmo, hein? Ôi. Aqui é o poçozinho. Deixa eu tirar aí, né? Vai. Vai puxar o por aqui aí do buraco. Aí. Aqui. Opa. Aqui. Olha aí. Aê. Tirando por aqui aí ó. Pra gente devolver ele pra... Aqui. Aí. Vamos lá. No ar. No ar. O que é isso aí? É isso aí? Aê. Gente, eu vou meter uma maradeira aqui, olha Olha aí, por enquanto só botar aqui na boca, né? Tudo que tu vai correndo pro tio do Beto aí, no tio? É, no tio do Beto Mas como que essa água, tem mais muito grande esse grande Pegando ele, estão vindo para cá, olha Ih, rapaz, olha ali, olha Aí, esse negócio rola pochoquinha aqui É, em Buiana aí, ó Tô carinho Tô 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 Esse daí está para sair. Pega ele. Tem que ver esse aí. Gostou ver mais foi tomar uma taia. Vamos usar o sacambute, não botaram ele não. Vamos mandar na roça o sacambute. Não gosto de ficar separado. É engraçado. Tem que separar. 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 Olha aí gente. Tem que separar. Olha aí gente. Tem que separar. Tem que separar. Tem que separar. Olha aí. A cadeira é colocada na cimela. Para cair na arendina. Acho que é bonitinho. A gente vai dar o segundo lanço aí. Aqui na ponta, cuidado não. Mas se quiser puxar mais magadilha, não é que você vai dar. é é é é é é é e e e não e 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